Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo tutorial Vou tá trazendo aí um aplicativo pra vocês que são cartoleiros aí Quem joga cartola aí, campeonato brasileiro Aqui um aplicativo super bacana Chama-se Parciais do Cartola É isso mesmo galera Esse aplicativo aqui, ele mostra as parciais Tipo se a rodada está rolando Você em tempo real, isso mesmo, em tempo real você clica No seu time aí, nos times dos seus amigos aí da liga E vocês vêem quanto que vocês estão fazendo no ato Tipo a rodada tá rolando, os jogos que você O jogador que você apostou tá rolando o jogo Você clicou E você vê o ponto, quantos pontos você está fazendo Ou que você tá perdendo E assim por diante Quando você clicar, como eu já tô cadraçado tá aqui Já vai pra essa tela direto quando você abre Mas ele vai mandar cadastrar seu time Pelo Facebook Aí você cadastra seu time, né No aplicativo Aí você entra, faz o log pelo Facebook Ou pela senha do e-mail mesmo E entra Aqui ó, ligas Você pode tá adicionando sua liga Você clica o nome aqui da sua liga Vou pôr aqui, por exemplo, cotia Só pra vocês verem E aqui vai tá um monte Cotia oficial Vamos pôr cotia oficial Só pra vocês verem Pronto E aí vocês clicam aqui Em cima Vocês aguardam um pouco, né Dependendo da internet e da conexão aí Peraí Ia entrar Aí eu voltei Aqui, entrou Aí aqui você Né Você vê seu time O Isso aí Vamos entrar de novo Você vê o seu time Você vê o time Dos seus companheiros aqui Quanto você está fazendo Quando você deixou de fazer Como aqui eu tô fazendo um vídeo na quarta Que já acabou a segunda rodada Né Vocês podem tá testando aí Depois na terceira rodada E em diante Você tá no meio da É em tempo real, galera Você tá no meio da rodada Ele vai te mostrar Quanto que você tá fazendo Na hora Se o goleiro fez uma defesa difícil lá Ele já vai mostrar aqui Já vai pontuar pra você aqui na hora É muito bacana, galera Aqui, ó A liga que eu estou realmente aqui, ó Só adicionei aquela lá Pra te mostrar pra vocês A liga que eu estou aqui, ó Aqui você pode, ó Ver a pontuação Quem tá melhor pontuado no mês Turno e patrimônio E no campeonato Vou pôr no campeonato Ó Meu time é esse aqui Estou em quarto Em quinto Fiz pouco ponto na última rodada aí Aí mostra aqui, galera Como Se o jogo Se os jogos estiverem rolando Ele vai aumentando Ou abaixando conforme a sua pontuação Aqui você adiciona as suas ligas, né Aqui os times se favorizam Se você quiser adicionar o time aí É... Pra você comparar Tá comparando seus pontos Você adiciona o time aí Do seu amigo Ou do... Do seu parente aí Não sei Aí vamos te mostrar aqui Parciais dos jogadores, ó Em tempo real Você pode tá vendo Quanto o jogador Que você escalou Aqui Já acabou a rodada Aqui é a da última rodada, ó Vanderlei fez 26 Rodrigo Lindoso 15 e 60 Cliquei aqui na bolinha Deixa eu voltar E aqui, ó Luiz Fabiano 13 e 30 Rodinei E assim vai, galera Aí se tiver rolando A rodada Aqui vai estar em tempo real Toda a pontuação dos jogadores também Rodada atual Aqui É os próximos jogos Ou jogos que Estão em andamento Se o jogo estiver em andamento Vai tá sempre atualizando o resultado aqui, galera Ó Aqui são os próximos jogos O Palmeiras vai Meter uns 3, 4 No São Paulo Enfim Deu pra perceber que eu sou palmeirense, né Então Enfim, aqui vão estar Todos Os resultados E é isso aí, galera Um É Um aplicativo bacana Que pouca gente sabe que tem aí Espero ter ajudado vocês aí Boa sorte pra vocês aí No Cartola 2017 Esse aplicativo está no Play Store Descrição É Eu nem vou deixar o link na descrição, não Vocês vão no Play Store E baixem ele aí no Play Store Tudo bem, galera? Só vocês pôr Parciais Cartola Parciais Que vai aparecer Ah, vocês vão Vão aparecer vários Mas vocês baixem com este desenho aqui, ó Certo, galera? Espero ter ajudado vocês Bons jogos pra vocês aí E fui, galera Valeu Tchau Tchau Tchau